Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Dualcast, um podcast fado do Portugal que conta com o apoio dos nossos parceiros, Praxis, que está também a promover aqui a sua bebida, um refrigerante, um cachopo de seu nome. Os links estão disponíveis na descrição deste episódio, consultem a loja online. O Dualcast é um podcast, é um novo projeto da FADU, onde basicamente vamos receber e vamos estar aqui à conversa com os nomes mais históricos da história da FADU, num espaço também repleto de história, que é o Museu FADU, e connosco hoje, parte integrante dessa história, temos Jorge Braz. Míster, seja muito bem-vindo aqui ao nosso museu. É um enorme gosto e uma honra estar aqui a falar consigo. E começava por lhe fazer, se calhar, uma pergunta difícil. Perdeu-se um grande guarda-redes? Foi-se ganhar um grande selecionador? Boa tarde, antes de mais. Isso realmente é uma pergunta difícil. Não, há momentos da vida em que temos que decidir. Eu já mencionei várias vezes, foi talvez daquelas decisões mais difíceis, com 18 anos, que podia tentar a sua sorte e teve essa oportunidade de seguir o futebol ou ingressar na faculdade e tirar o curso. A decisão foi não interromper o percurso académico. Já estava no primeiro ano e ia para o segundo ano. Sim, porque na altura teve oportunidade de continuar, não é? Apresentaram-lhe o contrato, não foi? Sim. E optou por seguir. Eu fiquei no plantel principal do Grupo Desportivo de Chaves, na primeira divisão. Só em agosto, já com a época a decorrer, soube que consegui entrar na faculdade. No Porto? No Fadeupe, não é? No Fadeupe. O meu fecadéfico era na altura. E eu falei com o Mister e disse, Mister, quero aproveitar para fazer o máximo disciplinas, conseguir, eu quero ir às aulas. E ele foi espetacular. O José Romão, na altura, ele permitiu-me ir às aulas, segunda, terça, quarta, muitas vezes. Chegou uma altura que, se calhar, já era difícil depois de conciliar, não é? Na altura não tive bem consciência, não é? Tinha aquela ideia de tudo é possível, eu consigo fazer tudo. Hoje tenho a plena consciência, assim, eu não me dediquei o suficiente, eu não treinei o suficiente se queria melhorar e se queria mesmo ser guarda-redes de topo. Portanto, foi um ano desperdiçado no fundo. O segundo ano, a proposta, o segundo ano do contrato, ficar no plantel, mas tinha que dedicar e tinha que estar permanentemente em Chaves. E foi aí a decisão difícil e eu disse, não, não vou interromper, eu quero continuar, não consigo jogar uma segunda ou terceira divisão. Mas eu acho que há aqui um momento interessante, eu até vou pedir aqui ao Tomás para nos mostrar isto, porque enquanto eu ia fazendo o meu trabalho de casa, eu encontrei uma fotografia muito interessante e que eu quero que as pessoas lá em casa vejam. Tinha aqui, 19 anos aqui? Ui, menos. Menos? Menos, ainda é nos juniores. Tinha 18, 17 ou 18 anos, 18 anos. Ainda com muito cabelo. Pois, mas estava com um ar pomposo, jogador com confiança. Estava, estava. Um estilinho. Sim, isto é, julgo que é a última época de juniores, nos Chaves. Luí, excelentes tempos. Mas, e depois também, na minha pesquisa encontrei um dado muito curioso, não sabia disso, mas não foi nesta época, acho que foi mais à frente, o Míster jogou com outro Míster, que mais tarde foi o Míster, que foi o Carlos Carvalhal, não é? Que era a defesa central na altura, coleto? Sim, o Carvalhal esteve nos Chaves, mas não na mesma altura que eu, não é? Mas o Carvalhal jogava. O Carvalhal era jogador, eu não. É o que me digo, eu estive lá uma época na primeira divisão, mas só treinei, não é? Nunca joguei. E não chegaram a ser também colegas de... Colegas de faculdade. De faculdade. De faculdade, sim. Podia-lhe só aqui para achar um bocadinho o microfone, para conseguimos ouvi-lo melhor. Ouvi-lo melhor. Ah, o Carvalhal era daquelas pessoas na faculdade, com a experiência que já tinha do futebol, eu dizia sempre que era a pessoa mais interessante para discutir trabalhos, não é? Claro. Porque o Carvalhal tinha aquela perspectiva muito da prática, e nós andávamos sempre ali muito curiosos acerca destas coisas. Já discutiam ali um bocadinho essa... Uma pessoa que punha sempre muito em causa tudo, não é? O Carvalhal hoje é quem é, não é? Uma pessoa se calhar diferenciada no treino e no futebol. Já na altura ele questionava tudo. Não, porquê que há de ser assim? Porquê que não há de ser de outra forma? Porque eu na prática sinto isto e isto era... E é que isso é interessante porque eu pus-me a pensar. Eu quando vi isto assim, será que já nesta altura, apesar do Ministério ser muito jovem, se já olhava um bocadinho para as decisões do treinador na altura, o José Romão, não é? Já olhava assim para as decisões? Se já questionava? Já perspectivava a questão do treino? Como é que era essa dinâmica? Ou ainda estavam longe esses pensamentos? Não estavam. Eu sempre tive esses pensamentos, até durante os calões jovens, não é? Eu lembro-me juvenil nem tanto, mas nos júniores, tudo que se fazia no treino eu tentava perceber porquê. Eu nunca fui pessoa de colocar em causa as decisões do treinador, quem joga, quem não joga, isso não. Claro, já tinha essa... Eu não me desgastava com isso. Sempre. Agora, porquê é que fazíamos aquilo no treino? Que lógica aquilo tinha? Mas chegava mesmo a contactar com o treinador, a questionar ou deixava isso para si? Era capaz, num ou num outro momento, de perguntar. Claro. Eu, por exemplo, o meu professor de desporto de nono ano foi o meu treinador no juvenis, no Chaves, o professor Jorge Dias. Depois foi o Álvaro Magalhães nos júniores, mas o meu professor de opção de desporto, uma pessoa fantástica, que me ajudou imenso, o professor Ricardo, graças a ele é que eu entrei na faculdade, porque ele obrigava-nos, nós, para passar no décimo e décimo primeiro ano, tínhamos que conseguir fazer os pré-requisitos exigidos para entrar na FADEOP. Então eu andava sempre ali naquela mistura, não é? De estar no treino nos júniores, estar na opção de desporto no secundário, décimo e décimo sumo, e perguntava. Oh, professor, mas nós fizemos isto no treino, isto tem lógica? Essa curiosidade eu sempre tive. Quando tive a felicidade de estar naquela época na primeira divisão, com um nível de exigência altíssimo, e simultaneamente no primeiro ano de faculdade, foi muito interessante ir à procura sempre das lógicas. Claro, e às vezes transportar também um bocadinho aqueles conhecimentos que já retendo da faculdade. Mas eu queria também lhe questionar aqui outra coisa relacionada com isso, que é o MISER é formado em Educação Física, já deu também aulas. Esse seu professor também teve alguma influência? Ou já tinha essa ideia de um dia querer ser professor de Educação Física? Ou seja, se ele o inspirou um bocadinho para seguir essa carreira? Fui, muito, muito. Vários. Quer o professor Jorge Dias, mas depois especialmente o professor Ricardo, muito. Mas eu, muito jovem, eu fui para Chaves, a minha aldeia, era o Conselho de Valpaços, não é, Suninho, mas eu fui para Chaves porque Valpaços não tinha a opção de desporto. Na altura era a opção, não era a área técnica, não é? E eu queria muito já seguir a opção de desporto. Então tive que ir para Chaves, porque só a escola, Júlio Martins em Chaves é que tinha a opção de desporto. E eu fui para Chaves e esse foi o primeiro motivo, para além do querer ir jogar futebol. Mas o futebol era algo que eu ia tentar. Vamos ver se consigo, vamos ver se me aceitam, se tenho qualidade suficiente para estar no grupo desportivo de Chaves. O Chaves era a bandeira da região. Claro, e é um clube que lhe diz muito. E mesmo a própria cidade, não é? Porque disseram-me que o Míster é uma pessoa que gosta de ir a casa, apesar do seu calendário ser um bocadinho carregado, não é? Mas quando vai gosta, gosta de estar com os amigos. Ouvi dizer que também gosta de comer bem. Um leitãozinho, não é? Ouvi dizer. Muito. Foram essa vivência do futebol, da opção de desporto, eu quando termino o curso, pronto, não terminei, não entreguei a monografia, por causa do Mundial Universitário, não consegui. Entrava, foi, muito tempo de estágio. Só tinha a monografia, portanto, o primeiro ano que fui lecionar, depois do curso foi para Chaves outra vez. E foi uma época a jogar futsal em Chaves, na Ponta Alto. Ou seja, estive sempre com esta ligação de jogar, de estar na faculdade, terminar a faculdade e ainda jogar outra vez. E essa curiosidade sempre do porquê, porquê é que fazemos isto, porquê é que fazemos aquilo, porquê é que nos acontece isto no jogo. Isso já vem desde... Não é desde pequenino, mas... Essa paixão e o querer ir para o desporto, eu sempre olhei muito por isso. Claro. E depois há aqui outro momento interessante, porque, segundo aquilo que nos está a contar, o seu percurso no desporto começa no futebol. O seu primeiro desafio enquanto treinador também é no futebol, não é? Com uma equipa do Minho, futebol de sede feminino, não? Não, não. Já tinha tido uma experiência já antes? A primeira experiência foi o centro de treino, ainda da faculdade, com iniciados no Padroense, futebol. Depois a primeira experiência é as meninas do futebol 5 da Universidade do Minho. Que também vi, chamou-as de a melhor equipa do mundo. Também vi essa. Ainda hoje digo que foi a melhor equipa do mundo e que foi a melhor equipa que treinei. É. Marcou-lhe esse ano? Porque haviam outras equipas mais, se calhar, mais preparadas, que já vinham, já eram projetos mais construídos. Marcou-lhe muito, porque foi o dizer assim, foi quando eu comecei a tomar as minhas decisões, não é? Foi muita tentativa e erro, foi muito erro aqui ou ali, mas foi fantástico treinar uma série de miúdas que umas tinham algum contacto com o futsal, o futebol 5 na altura no desporto escolar, ou aqui ou ali, e acompanhar aquelas miúdas e naqueles 4 anos foi o percurso académico delas e no último sénio que vamos, somos medalha de bronze, não é? Conseguimos chegar, perdemos mais uma vez nas meias finais, perdemos quase sempre, quando apanhávamos universidades com muitas jogadoras federadas, que era normal, tinha um nível, mas elas foram melhorando e depois ainda há mais do que isso, foi muitas daquelas miúdas, acabaram por jogar federado, acabaram por ir para os clubes, acabaram por se destacar, passado dois anos são campeãs nacionais universitárias, lembro-me tão bem de estar e de receber a mensagem de algumas delas a dizer, oh, mister, finalmente fomos, agora fomos mesmo campeãs, dizia que foi aquela primeira experiência, mas foi essencialmente um grupo de estudantes atletas, no fundo, que tinha um compromisso tão grande, que tinha um espírito de equipa e um estar no dia-a-dia tão genuíno, tão honesto, tão saudável, que isso depois transportou-me para tudo, foi dizer assim, ok, isto é só um nível universitário e que estamos aqui a proporcionar aqui uma prática desportiva mais organizada, tentar ajudá-las a evoluir um bocadinho, competir aqui, tentar chegar aos CNUs, íamos chegando sempre, tentar chegar longe no CNU, e andávamos sempre ali nas meias finais, mais ou menos, depois lá chegámos uma medalha de bronze, mas olhar para eles e dizer assim, isto é um exemplo, e depois anos mais tarde, equipas de primeira divisão, equipas de seleções nacionais, seleções nacionais universitários, o que aquela equipa representava, a forma como aquela equipa se comportava no dia-a-dia, a forma como elas eram entre elas, diz, isto aqui é um exemplo mesmo para uma equipa de alto rendimento, podem ter um nível desportivo brutal, mas depois se não tiverem isto tudo... Mas foi um bocadinho daí que levou depois para o resto da sua carreira, porque muita gente já publicamente fala, fala, elogia a sua liderança, mas acima de tudo a sua capacidade de unir um grupo, de criar um grupo, um sentimento de família, muitos jogadores da seleção nacional falaram isso, e eu questiono precisamente isso, sendo que veio daí de ter esse contacto, essa experiência que depois aplicou um bocadinho isso nas suas equipas ao longo da... Veio, se calhar, reforçar muito dos princípios e valores que defendo. Claro. Veio validar, no fundo, dizer assim, estas miúdas têm um... Como é que nós, pessoas que se juntaram aqui para se divertir um bocado e jogar, até treinamos, até melhoramos, e até conseguimos um resultado interessante. Claro. Afinal, isto, se arrumarmos todos para o mesmo lado, estas coisas são mais fáceis, ou se calhar ultrapassamos as dificuldades que surgem. Isso sempre foi um bocadinho a minha forma de estar e de pensar. Foi validar muito, especialmente naquela primeira experiência de... Que foi no desporto universitário, com aquela equipa, com aquele grupo de meninas, que foi fantástico. E continuando aqui com o seu percurso no desporto universitário, segue-se depois ao TAD, sua experiência lá, onde também depois surge um senhor também bastante importante do futsal nacional, Pedro Dias, e consequentemente, depois o convite do Ministério Orlando para, mais tarde, para integrar nas seleções nacionais. Como é que foi um bocadinho essa competição, até porque temos aqui o registro, não é? Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Como é que foi essa experiência? Eu digo sempre que o desporto universitário e a FADU foi um espaço... Para além de ter sido as primeiras experiências, aliás, na faculdade, a jogar, não é? Como jogador, foi o meu primeiro contacto. Pela Universidade do Porto? Pela Universidade do Porto, não é? Porque é o primeiro CNU na Covilhã, nunca esqueço, jogamos a final, perdemos com a UBI, que o treinador era o Zé Luiz, não é? Que estamos juntos desde o início. E depois a possibilidade de ir à seleção nacional com o Orlando e a forma de ser do Orlando é que se calhar despertou toda esta paixão pelo futsal. Mas iniciou no processo universitário, depois das seleções universitárias, não é? Depois ainda a Universidade do Minho, ok, a UTAD, ser campeão nacional universitário pela UTAD foi algo que também me marcou. Este espaço trouxe-me todas essas experiências e essas vivências. Já há muitos mundiais universitários, os CNUs, cada vez que sei que há uma jornada conceitada ao CNU é... Gosta de acompanhar. Porque já são muitos anos e foram momentos muito, muito importantes para mim, acho eu, do ponto de vista. até a forma como se vive, a forma mais saudável e como se olha para a competição. E o desporto universitário tem... Tem essas características. Tem um bocadinho o perceber... Especialmente em alguns momentos foi... Algumas seleções universitárias foram fantásticas, experiências que vivemos, por isso é que eu digo, devo muito... Mas essas experiências, antes de surgir o convite para ser adjunto da equipa do Orlando, também na minha investigação descobri que o Miser na altura teve uma oportunidade de regressar onde já tinha tentado se engrar como treinador e surge ali uma oportunidade fantástica, não é? Treinar o Chaves. E na altura o Miser teve que tomar mais uma decisão difícil na sua vida que foi ora vou treinar o Chaves, que é o clube da terra ou aceita este projeto do universitário. Como é que foi tomar essa decisão e querer perguntar-se lá está, se essas experiências passadas que viveu desde esse grupo de meninas depois mais tarde na UTAD se houve ali alguma influência. Lá está, tudo aquilo que o desporto universitário já lhe tinha dado e proporcionado se pesou na hora dessa decisão. Pesou, mas pesou também muito o que é quando assumimos um compromisso e damos a nossa palavra. Eu recebo esse telefonema de uma pessoa amiga que me avisa olha, vão-te telefonar para te propor algo interessante e agora estava ali a olhar para ali os quadros dos presidentes da FADU eu estava no Porto e íamos comer uma franzinha com três ex-presidentes da FADU que estão ali e partilhei partilhei com eles olha, acabei vou falar com as pessoas mas acho nós estávamos à porta de um campeonato do mundo eu era adjunto do Orlando na seleção nacional universitária e eu disse assim gata mas agora finalmente vou estar como treinador adjunto no campeonato do mundo universitário surge esta oportunidade falei com as pessoas com o treinador ele queria muito que eu fosse adjunto dele mas mais uma vez chegou ali o ponto e disse não vou agora abdicar disto vou continuar tinha outras implicações não lecionar não estar na escola portanto tinha outras implicações não vou deixar isto ainda por cima agora está aqui o mundial universitário à porta eu não vou sair agora quero estar no mundial universitário e acabei por não aceitar essa possibilidade de regressar ao futebol e é engraçado porque se calhar tinha sido toda outra história Portugal ia perder muito se calhar se haveriam outros haveria outros se calhar seguiu já que estávamos a falar então nessa conquista pronto efetivamente foi o resultado que todos nós sabemos depois em 2008 mas queria também lhe perguntar aqui mais recentemente em 2002 resultado histórico aqui em Braga as seleções femininas são campeãs do mundo numa final que até recordámos aqui um bocadinho antes de começar esta entrevista uma final histórica Portugal estávamos a perder ao intervalo resultado pesado conseguimos dar a volta vencemos nos penaltis e tendo em conta que até à altura Portugal tinha ainda só duas conquistas no futsal até à data o que é que aquilo representou para si porque lá está o desporto universitário especificamente aqui no caso do futsal tem a sua mão o que é que se sentiu ao ver a conquista daquele título por parte das meninas eu sem problema nenhum nós festejámos eu fui lá para cima para o camarote para a zona onde só estava o nosso analista que estava a filmar o jogo que fazia todo o trabalho só estava eu e ele e eu fui lá para cima a ver os penaltis e nem consegui descer não é mesmo depois depois de vencer depois passado alguns minutos desci e tivemos e nós nós regressámos à residência em Braga e despedimos ali todos porque era o fichário do Mundial e eu posso dizer com toda a vontade quero lá em cima quer quando eu regressei deve ter saído dos momentos mais emocionais que tive desde que estou no futsal e não era eu que estava diretamente envolvido mas é perceber tudo o que rodeia o desenvolvimento que nós queremos desde o início desde as seleções universitárias do início que começámos com o Orlando com todo este trabalho da FADU com todo o trabalho da equipa técnica nacional com o Luís o Ricardo a Ruth o André até estava a trabalhar estava com o Emílio na seleção masculina toda a equipa técnica nacional tudo o que é importante não é? aquilo o reflete e o muito foi como um espelhar um bocadinho de todo o trabalho que já tinha sido feito de tudo não é? como eu costumo dizer a big picture é que nós queremos crescer cada vez mais e o que as miúdas fizeram na segunda parte lembrou muito aquilo o que eu sempre disse nós temos um potencial brutal o problema é alinhar o nosso país tem graves problemas em alinharmos todos num sentido em várias áreas no desporto ou pelo menos nesta parte que felizmente temos tido líderes fantásticos na FADU por exemplo mas então agora na Federação de Casa de Futebol e a visão estratégica que se tem para desenvolver e melhorar tudo isto é mais fácil alinhar porque isto é uma visão de cima de quem lidera eu sempre disse isto é uma questão primeiro de alinharmos todos e depois de acreditarmos muito no potencial que temos e eu sempre disse nós temos um potencial brutal porque Portugal tem esse indicador Portugal na sua história foi campeão do mundo de futebol salão primeiro mundial universitário feminino que fomos fomos à final o primeiro torneio mundial feminino seleções A fomos à final sim nós temos potencial e às vezes parece que não queremos olhar para coisas que são muito óbvias pelo menos na área desportiva olhar só olhar para aqui e ver o que é que aqui está claro isto e o que elas fizeram naquela final naquela segunda parte disse assim isto tem tudo a ver com com a nossa identidade não é? é olhar para aqui e dizer assim epa isto isto reflete exatamente o que uma pessoa quer que é qualidade A potencial A temos é que trabalhar bem aquelas duas seleções trabalharam de uma forma brutal brutal quer a seleção feminina quer a seleção masculina foram momentos fantásticos de preparação toda a equipa técnico os treinadores os fisioterapeutas as pessoas da FADU foi mais uma vez foi ali umas semanas espetaculares do que deve ser a preparação e no fundo o fenómeno desportivo e que depois se conclui daquela forma e eu digo assim este é o este é que é o exemplo para onde temos que olhar para uma série de meninas em que que não nos desviámos do que era o trajeto pá meninas que estão a aparecer meninas que tem que se dar oportunidade não temos nada aqui buscar gente mais velha e não sei o que só porque aí dão outras garantias não este tem sido o percurso há uma série de seleções jovens depois há uma oportunidade brutal que a FADU proporciona que é alunas universitárias que estão naquele trajeto difícil são sénios entraram na faculdade muitas vezes mudam de clube aqui uma oportunidade um patamar um degrau que a FADU está um degrau difícil e a FADU tem permitido ter essas experiências a vários jogadores e jogadoras e dizer assim é por aqui e que depois mais tarde as próprias seleções nacionais vão beneficiar com isso totalmente é só ver a quantidade de alunos universitários que nós temos o André Coelho jogou mundiais o Tiago Brito jogou mundiais o André Souza foi campeão do mundo o Pedro Cari foi campeão do mundo o Itantes mesmo gerações antigas que as pessoas não se lembram estava a ver ali uma foto o Gonçalo João Benedito Pedro Costa foram todos Miguel Mota Luís Miguel foram todos atletas que iniciaram muito o percurso do outro dia falava com o Cari aquele mundial universitário que é campeão do mundo foi muito importante para o desembolimento e para a afirmação dele depois na seleção A o BBF jogou mundiais portanto proporcionar isto sem nos desviarmos e continuar neste degrau a degrau de desenvolvimento dos jovens jogadores portugueses e jogadoras e olhar para o que aconteceu ali ver o desfecho e dizer assim afinal com uma série de miúdas que merecem estar aqui que estão a seguir o seu trajeto acreditando nelas trabalhando bem e elas acima de tudo elas acreditando alinhando isto coisas deste tipo é possível podem acontecer foi dos momentos mais emocionais que vivi na minha vida foi foi aquela final gostou muito também a final do masculino porque mereciam com uma seleção como a Ucrânia que deu outra experiência e o que eles fizeram foi fantástico mereciam mereciam muito jogar a final e acredito que se jogámos a final o desfecho podia ser muito muito semelhante mas é o que eu digo este último mundial universitário eu digo assim para mim nós fomos campeões do mundo em tudo masculino feminino em tudo só que as meninas mesmo com a medalha de ouro foram um exemplo brutal de como devemos estar no desporto e como devemos acreditar nas coisas e alinhar para tentar chegar a coisas bonitas como aquela e acho que é importante aproveitarmos este seguimento da conversa Mísser para já perspectivar aquilo que vai ser o mundial já deste ano já começaram também entretanto os à data que sei este episódio já começaram entretanto à data dos trabalhos e se há alguém que está no lote de pessoas que pode perspectivar aquilo que vai ser a prestação de Portugal é o Mísser e gostava de saber a sua opinião portanto depois desta prestação uma medalha de bronze masculino uma medalha de ouro o que é que podemos esperar a margem para melhorar não é muita não há sempre o perspectivar é ter é o que eu digo nos mundiais universitários mais do que estarmos aqui a dizer vamos ser campeões vamos ser isto vamos ser aquilo é ter aquela identidade que eles tiveram neste último mundial com aquele comportamento com aquela identidade com aquela forma de ser e de estar só pode acontecer coisas boas só pode claro queremos estar nas decisões queremos chegar à final queremos queremos sonhar com isto passo a passo primeiro agora aí os estágios e teremos depois o estágio final e trabalhar bem organizar as coisas passa mas nós podem acontecer coisas muito semelhantes como acontecer no mundo está isso não duvido quer no feminino quer no masculino dentro também desta linha de seguimento eu pergunto aquela mitica frase sua e eu passo aqui a ler para não me enganar há 20 anos que digo que somos melhores do que eles isto foi a referir-se ao jogo nos quartos de final com a Espanha mas eu perguntava-lhe se esta frase também se aplica também se aplica no contexto universitário se efetivamente somos se acredita que somos os melhores e que temos esse potencial para Portugal aos poucos depois deste resultado e agora nas próximas edições nos afirmarmos como uma potência no futsal universitário não me duvido e tive alguém que me ensinou isso o Orlando sempre disse que um dia iríamos ganhar e que mesmo com estudantes e organizando o processo que podíamos só tínhamos era que chegar lá e olhar olhos nos olhos e jogar de igual para igual isto são era isso e o não haver alibis o Orlando estava sempre a dizer isso e em 2008 depois de um início dificílimo perder logo a Ucrânia e afinal lá vai mais um mundial que não vamos chegar à decisão somos campeões do mundo universitário com uma limpeza com uma qualidade mais uma vez uma equipa que se calhar não era das melhores seleções que tivemos mas uma equipa que teve um compromisso coletivo uma forma de ser e de estar no dia a dia que fez toda a diferença ao final toda a diferença as primeiras dificuldades que surgiram a derrota a lesão de João Pires tudo se superou e perceberam para onde é que tinham que ir e aí foi também ainda jovem e às vezes duvidamos o Orlando tem mesmo razão isto é uma questão de trabalhar bem potencial temos alinharmos e acreditarmos muito que é possível e em 2008 foi uma coisa fantástica fabulosa sermos campeões do mundo universitários Míster e o Orlando o Míster Orlando teve um papel também fundamental naquilo que foi desenvolvimento da sua carreira e eu queria que nos contasse um bocadinho o que é que foi o que é que foi um bocadinho a vossa relação e como é que foi depois a transição porque depois em 2010 o Míster assuma a seleção nacional sucedendo então a Orlando como é que foi essa como é que era a vossa relação e como é que foi depois essa passagem de testemunho a relação vem muito da seleção nacional universitária eu joguei dois mundiais Chipre e Finlândia em 94, 96 termino o curso começo a treinar tinha uma lesão grave desde que parei de jogar e quando comecei a treinar na Universidade do Minho e o Orlando quando viu que eu já estava a treinar tinha terminado o curso portanto convida-me a FADU convida-me para então ajudar na seleção nacional universitária e o Orlando teve também uma atitude que me marcou na altura que foi eu vou para ali como adjunto e disse olha mas esta área as tu comandas e as tu te sintes e eu não então tenho que me enquadrar tentei fazer tudo direitinho mas foi logo o delegar e o confiar isso de alguma forma também lhe permitiu quando nos dão assim essa confiança nós próprios sentimos depois o peso da responsabilidade e se calhar isso foi isso com o Orlando corresponder a essa confiança que depositam em ti claro isso marcou muito foram depois ali uns anos de vários mundiais universitários eu o Orlando e o Zé Luiz por isso é quando eu fico em 2010 claro são clara e óbvia para estar comigo a trabalhar o Zé Luiz claramente por tudo e essa relação que surge nas seleções universitárias no trabalho que se foi desenvolvendo aqui todos uns anos mais tarde o Orlando queria também um treinador mais na área dos guarda-redes na seleção A e fala comigo em 2003 integrei ali no a dois estágios depois não teve seguimento e depois mais tarde venho eu a ficar definitivamente com o treinador adjunto na seleção A pode ser em 2010 o Orlando queria treinar mais depois disse que queria pronto o Orlando toma a decisão de sair e quando toma essa decisão claro o Orlando saís tu saio eu eu vim para aqui contigo mas foi ele que disse eu quero que tu fiques e quero que sejas tu foi ele que chateou foi na fase inicial havia a possibilidade de se irmos os dois irmos os dois no fundo trabalhar num projeto novo ou no que surgisse e essa era a minha ideia era dizer assim não o Orlando saís tu há um ciclo novo eu faço questão portanto e falei falei com ele falei com a Federação e disse não se o Orlando saio saio também portanto isso é mais mais uma vez ele delegou mais uma vez ele teve foi só delegar funcionou fortemente andou ali e ficas tu e há a possibilidade de ser tu e ficas tu pronto a Federação falou comigo também pois sou muito pressionados pelo Orlando porque o Orlando insistiu e eu nem me sentia muito bem do ponto de vista ético até dizer assim não saio contigo achava que havia outras pessoas se calhar pronto se o Orlando disse isso que eu sei mas essa confiança mais uma vez que o Orlando demonstrou e essa atitude que teve comigo e no fundo depois foi o sentir dar sequência ao trabalho ok mudar uma coisa ou outra mas não o trabalho tem vindo a ser tão bom e já chegámos uma final em 2010 porque é que não havíamos de ganhar claro acabei por aceitar e o resto é história não é? o resto depois seguiu e o resto é história Míser porque efetivamente foram e continuam a ser anos dourados para Portugal e nós podíamos estar aqui agora mais mais uma hora ou mais se fosse precisa falar sobre isso mas eu queria introduzir esse tema com com uma fotografia que acho que ficou é uma imagem muito icónica daquilo que foram foram as celebrações aqui neste caso no europeu de 2022 e porque é que eu gosto desta fotografia Míser deixa-me dizer eu antes de me sentar aqui a entrevistá-lo eu tive que fazer algumas chamadas para obter algumas informações e na altura falei então com o Pedro Cari e ele falou da primeira vez que contactou consigo que de alguma forma sinto-se assim um bocadinho intimidado uma pessoa tem a sua presença e eu estou a dizer isto porque olhamos para esta fotografia e vemos um Jorge Braz completamente diferente se calhar não é sorrido num estado daísta se calhar num mais solto do que aquela postura tradicional de treinador é aí que eu quero chegar eu queria que me explicasse um bocadinho o que é que estava vejo ali a cara de um dos seus jogadores estava ali pronto acho que é um momento é um momento giro o que é que estava a sentir mister nesta fase este foi um momento já era a experiência dos festejos já era a terceira vez já tinha mais experiência até a festejar as outras vezes eu hoje só uma questão voltando atrás ligeiramente os primeiros anos foram muito difíceis claro nós hoje vivemos todo este entusiasmo mas eu faço sempre questão de o dizer o saldo ainda não é positivo foram mais vezes as que perdemos que as ganhamos que nos ensinam muito especialmente a mim agora depois sabia que alinhando determinadas coisas poderia ser mais fácil e felizmente tem acontecido e temos vivido momentos destes já era a terceira vez já estávamos mais à vontade eu disse logo que iria dançar com eles mas eu hoje menciono de forma muito honesta e genuína eu digo sempre que eu eu com eles sou muito feliz ao lado deles sinto-me muito bem sinto-me muito bem quando tenho que estar sisudo e exigir mas até esses momentos trazem uma felicidade enorme e depois claro com com finais felizes como este na nossa família como eu costumo dizer somos sentimos sentimos-nos muito bem todos uns com os outros temos vivido momentos destes muito interessantes mas é olhar e dizer assim o processo o dia-a-dia é tão positivo e sentimos-nos tão bem uns com os outros faz com que isto seja possível mais vezes faz com que estejamos se calhar mais capazes de viver momentos destes que é o que muitas vezes não percebemos nós temos mesmo que ter um compromisso muito grande mas acima de tudo um sentimento de relação uns com os outros no dia-a-dia de uma forma extremamente positiva que se calhar nos aproxima mais ou que nos torna mais capazes em momentos muito difíceis neste europeu nós estivemos a perder em todos os jogos e aquilo nunca nos abalou nem nunca nós trabalhámos direitinho nós preparámos bem é só fazermos agora há bem momentos difíceis que os outros também têm qualidade mas é esta forma de ser e de estar e ter calma e dizer assim as coisas depois acontecem quando chegou ao fim eu dizia assim mais uma vez pronto isto afinal até é fácil e é um é o que eu digo com com eles com elas no processo no dia-a-dia sou muito feliz isto é o aqui é o final de todo um percurso que claro que ainda sai mais cá para fora essa felicidade de estarmos juntos no fundo dizer assim todos juntos que é o nosso lema e nós todos conseguimos conseguimos alcançar coisas como estas não é? Claro mas acaba por ser interessante aquilo que estava a dizer antes de analisarmos esta fotografia que tem tudo são estes momentos há momentos altos há momentos baixos e eu recordo-me também ter visto uma entrevista onde o Bebê conta um episódio penso que tenha sido no intervalo com o Cazaquistão no Mundial em que o míster disse que se não me vou enganar disse que se não fossem campeões do mundo numa meia-final se não fossem campeões do mundo que aquele era o último jogo e relacionando este ambiente que é sabido compromisso sentimento de família dentro deste grupo o que é que acha que os seus jogadores sentiram naquele momento? Eu depois vi esse programa vi esse programa essa entrevista sim e ficou chateado com ele não nem eu honestamente não tive noção do sentimento que ia provocar do lado lá porque o que eu disse era o que eu sentia claro e o que eu sentia naquele momento era assim vocês merecem tanto estar na final mas tanto por tudo o que têm feito que eu digo se para vocês jogarem a final do mundial eu tiver que deixar de ser treinador hoje eu deixo de ser treinador hoje porque vocês merecem mesmo lá estar porque o percurso tem sido imaculado tem sido fantástico estávamos a hesitar a dizer algumas coisas ok tentámos corrigir o intervalo mas depois foi acima de tudo dizer assim nós nunca tínhamos passado uma meia final do mundial e eu disse eu tinha colocado como objetivo para mim próprio disse assim nós na final vamos estar pronto saiu aquele comentário não porque nunca penso nisso o que é que vai provocar daquele lado não é o que vai provocar eu fui honesto e genuíno dizer assim o que eu senti naquele momento foi se eu tivesse que fazer isto por vocês eu fazia para vocês jogarem a final eu deixo de ser treinador hoje acaba o jogo e deixo de ser treinador vocês ganham e vão à final e eu deixo de ser treinador claro depois quando eu vi aquilo agora já que estão na final deixa lá ser treinador uma vez e mesmo eles não queriam ficar não queriam ficar sinceramente mas acho acho pronto quem está de fora efetivamente põe-me imagino-me no lugar dos seus jogadores e é difícil depois não não querer dar uma resposta lá dentro depois dessas palavras nós estamos mesmo a chegar ao fim e eu agora tinha 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 aqui um desafio para si eu sei que isto para quem ainda está a treinar é difícil mas porque esta pronto estes temas tocámos o Misser já noutras entrevistas já falou esta aqui não sei se ainda falou eu gostava que o Misser nos dissesse top 5 de melhores jogadores que já já treinam essa é muito difícil essa é muito difícil isso é muito dou-lhe espaço para menções ou rodas se quiser não não é é muito difícil ou se houve assim algum algum jogador ou outro que lhe marcou que não seja português talvez seja mais fácil se calhar algum jogador que tenha visto jogar porque quem me marcou mais foram os meus claro eu não consigo dizer assim ah este jogador ok um excelente adoro este porque faz isto adoro o comportamento este no jogo adoro mas quem me marcou foram os meus não foram os outros mas nem minimamente porque eu eu sempre olhei para os nossos como eu digo com toda a honestidade eles sabem que eu refiro é dizer assim ora bem daquela seleção quem é que eu convoco para a portuguesa ok eu gosto muito deste deste e deste e eu convoco eu trazia mas quem é que tiro pois o problema é eu tirar os meus e assim não tiro claro até pode ter umas coisas melhor do que tu pá mas eu não te tiro a ti daqui não tiro eu não te tiro a ti para meter aquele isto foi sempre o que eu lhes disse eu não tiro não é não vos vou tirar eu não tiro nenhum de vocês de vez em quando eu brinquei ok este brasileiro ou este argentino opá este se calhar ajudava deste lado e se calhar dava jeito ok e agora vamos treinar um mês inteiro para o Mundial e vamos nos preparar como gostamos não sei o que eu não ponho aquele aqui ponho não tiro para vocês há muitos jogadores que marcaram desde o início muitos claro o João marcou-me o Arnaldo marcou-me aqueles jogadores iniciais pela qualidade tinham o Gonçalo o Pedro Costa o Arnaldo e o Ricardinho quando jogavam os quatro juntos para aquilo eu ainda treinadora de junto e a olhar do ponto de vista do processo coisas como a que eu dizia assim a variabilidade do jogo desta gente e a qualidade desta gente é tão grande para nós podermos ganhar a qualquer seleção do mundo e o Arnaldo dizia isso com toda a convicção se calhar não estávamos era alinhados e a malta não acreditava bem nisso nós podemos nós temos uma qualidade brutal depois andámos ali anos e anos e anos eu tentei quase que reunir houve momentos que tentei quase reunir essa mesma seleção esse mesmo grupo de jogadores para ver se e falhámos não conseguimos se calhar também eu com um outro erro aqui e ali que é normal e houve sempre muita gente que me marcou desde o início claro vários vários jogadores eu não gosto nada de mencionar nomes até menciono esses que eram mais antigos para demonstrar o potencial que tínhamos mas depois é claro alguns destes miúdos novos por exemplo ver a forma genuína como estes sub-19 foram foram campeões da Europa porque tiveram compromisso e coletivo se calhar tivemos outras seleções sub-19 com mais qualidade mas foi o compromisso foi a forma comprometida como estavam uns com os outros este último europeu em que todos contaram todos foram importantes num determinado momento e para perceberem isso melhor não tenho problema nenhum dizer porque está ali na fotografia está a olhar para ele estou-me a lembrar o Pauleta não jogou num campeonato do mundo deixei-o de fora em todos os jogos ou quase em todos os jogos e disse-lhe mas tu és mesmo dos melhores peço perdão não duvides de quem és e chegou europeu e fez um europeu fabuloso como o Ziki o fez como o Miguel Ângelo o fez como o André Coelho que teve que ficar cá por Covid e chega lá marca golos decisivos é quando todos temos muito este sentimento de equipa e isso é que marco mais do que os jogadores importantíssimos que treinei é dizer assim equipas que marcaram compromissos isso foi esta foi uma delas sem dúvida esta foi estes foram espetaculares Míster muito obrigado por este bocadinho aqui connosco não não há grandes palavras efetivamente são mesmo pedaços de história importantes queria lhe agradecer em nome da Fadu também estar aqui presente connosco vamos esperar agora para saber o que é que esse mundial tem para nos dar e vamos terminar com uma última pergunta eu pergunto perguntava-lhe só é possível não é questão de ser possível mas trocava esta camisa lá aqui 2008 por uma 24 essa já faz parte do museu não é e a de 24 é o futuro e eu digo sempre que nós temos que olhar para a frente é muito especial estar aqui não é olhar ali para um casaco tão antigo olhar para essa camisola de 2008 e o marcante que isto foi isto é algo que tem que nos dar tem que nos orgulhar imenso que nos dá confiança para o futuro o que construímos no passado tem que nos alicerçar para o futuro é o que eu digo dos jovens de hoje os jovens de hoje não conhecem nem respeitam muito o passado porque só se vive muito o momento não conhecem a história este passado é que nos traz alicerces para o futuro e é que tem que nos dar confiança para o futuro agora não nos traz vantagem nenhuma para o que vem não nos dá mais pontos não nos coloca já nos quartos de final não nós começamos no mesmo patamar que todos os outros o desporto ensina-nos isso o dia mais importante é o dia do treino o seguinte já está já está se treinámos mal se treinámos bem já passou o próximo treino é que interessa agora eu olho para 2024 com este orgulho e com a confiança que toda esta história da Fado nos dá está uma este é o o meu passado está uma confiança brutal para o que temos que atingir no futuro e é é muito especial estar aqui pois eu é que agradeço aqui o podcast muito obrigado muito obrigado muito obrigado 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 obrigado